Leros e Leros, traga branco seu sorriso Em que rua, em que cidade eu fui mais feliz Leros, boleros, música em sua vida Os acordes dissonantes estão na raiz Dos meus cabelos no inferno No meu sorriso de adeus Vou me fazer de moderno No meu encontro com Deus Leros e Leros, tudo enche meus ouvidos Porque tanta gente rindo No filme que eu vi Leros, boleros, tangos e outras delícias Eis a última notícia Que filme que eu vi Ai, meus amigos modernos Ai, meu sorriso de adeus Vou me fazer de eterno No meu encontro com Deus Que The Flash Chegou-me-l ради matters Tchau, tchau.